E aí, vídeo novo no ar! E eu trago boas notícias! Se você aí, do outro lado dessa câmera, assim como eu, achava que o Mercado Livre era um site de vendas, né? Compra, vendas, e as pessoas vendiam produtos usados, óbvio, o Mercado Livre também é isso, mas não só! Gente, o Mercado Livre tem uma série de lojas, que são as lojas oficiais. Não sendo assim, são lojas que já são famosas, que já são consolidadas, tanto no online quanto no offline, quanto nas lojas que você vai físicas lá e vê as coisas, que usam a plataforma do Mercado Livre como mais uma opção de venda. Então é tipo mais um lugar de lojas incríveis, que também tem canais oficiais de venda dentro do Mercado Livre. Eu achei isso incrível! São produtos novos, obviamente, que você compra rapidamente online, pode pagar com o Mercado Pago, Parcelar em 12 vezes tem juros, sério, é maravilhoso! E aí, uma das lojas oficiais do Mercado Livre é a Cefa, que é uma loja de perfumes cosméticos que eu amo! Sério, tem muito perfume maravilhoso na loja! E aí, eles me convidaram pra eu escolher meu top 5 melhores perfumes pra comprar online, foi uma tarefa assim, juro, juro, sofri! Eu sofri pra escolher só 5, porque eu queria trazer logo um 100 aqui pra frente da câmera, mas eu consegui, elegei os 5 perfumes que eu mais amo e que eu indico pra vocês comprarem online, pra quem já conhece os cheirinhos ou pra quem não conhece, mas confia no taco aqui da amiga, no gosto da amiga e tá procurando um perfume novo. Aliás, acabei de ter uma ideia maravilhosa! Dicas da Carol para comprar perfumes online! Dica número 1, analise as embalagens, quanto mais maravilhosa, mais cheiro de rica vai ter o seu perfume. Dica número 2, leia as descrições do que contém no seu perfume, elas são sempre maravilhosas! Dica número 3, avalie o tamanho das embalagens, há sempre opções de 30ml, 50ml, 100ml, 1 litro! Dica número 4, veja a reputação do seu produto, quantos compradores aprovam. Dica número 5, pegue o seu cartão de crédito e seja feliz! Ou não! Tá, parou a palhaçada, vamos lá! Meu Deus, é um sonho, eu vou passar o vídeo inteiro espirrando perfume na câmera lá, Mac, tá feliz, Mac? Muito! Então vamos lá! O primeiro perfume é o meu perfume, é o perfume da minha vida, é aquele que eu sempre vou ter, sabe? Quando acabar o meu, eu vou comprar outro e outro e outro, e eu vou usar até quando eu for bem velhinha e tiver 223 anos. É esse aqui que se chama Cloé, é o perfume original da Cloé, a Cloé tem várias linhas, né? O Love, o Nanã, esse aqui é o original. Ai, gente, é muito bom! É um cheiro de Karol, sabe o cheiro de Karol? É esse cheiro, juro! É assim, ele é suave, mas fixa bem na pele, sabe? É um perfume que, apesar de não ser aquele perfume que impregna, impregna, é um perfume marcante. Quando alguém sentir, ele vai lembrar de você, vai falar, nossa, é o cheiro da Karol! Nossa, é o cheiro da Pathy, é o cheiro da Gabi, é o cheiro da Bruna! Enfim, vocês entenderam. Muito difícil descrever perfume, então só me resta isso. Ai, vou ter que gastar! Não, não! Tudo bem, porque se acabar eu vou comprar outro na Sé. Gostou, Mac? Tem cheiro de quê? Karol! Sabia! Segundo perfume! Gente, esse aqui tá até na caixa ainda. Caixa não, lata. Então, isso aqui é a caixa do perfume, mas é uma latinha. É um Jampo Gaultier. Esse aqui é o Classic, que é também um cheiro clássico desse perfume. Pra quem não sabe, é essa belezinha aqui, ó. O corpinho, sabe? Ai, meu Deus! Só que esse é uma versão especial da Bat Boop! E vende da Cepha, do Mercado Livre, essa edição especial. Eu fiquei muito feliz quando eu vi. Porque, assim, isso aqui é aquele tipo de coisa que você compra agora ou não compra, entendeu? Porque vai acabar. E, assim, me desculpa, mas é uma decoração maravilhosa. Por que que eu amo esse perfume? Eu usei esse perfume em algum momento da minha adolescência, assim, quando eu tinha uns 17 anos, né? Ontem, praticamente. E aí, o que acontece é... Eu cheiro e me sinto jovem instantaneamente. Apesar de não ser um perfume com um cheiro tão jovem, assim, fresh. Ele é o perfume, sim, mais marcante. Nossa, ele tem cheiro. Sabe aquela mulher que chega nos lugares assim, ó? É isso. É o cheiro desse perfume. É muito gostoso. Acabei de ter uma ideia maravilhosa. Vamos ler a descrição desse perfume lá no Mercado Livre. Pra ver se bate com tudo que eu acabei de falar. Vamos lá. Uma bailarina de cabaré, ladra de corações, exuberante e esquentada, vanguardista. Um espírito livre, com seu vestido sedutor, seus olhos que enfeitiçam e seu charme inesquecível. Provavelmente, Jean Paul teria casado com ela. Eu arrasei! Eu escrevi igual. Não escrevi igual, Mac. Ó, sente aí. Vamos lá. Gente, acho que é o Jean Paul. Ele quer casar com a Mac. Porque eu acabei de espirrar esse perfume nela. Não, eu não aceito. Não! Mac, essa sala tá muito cheirosa. Terceiro perfume! Aí você quer uma opção mais dias. Uma coisa assim, que seja única, mas que não seja tão forte. Essa maravilhosidade aqui. Que, aliás, tem um nome que quer dizer muito isso que eu acabei de dizer. Quer dizer muito isso que eu acabei de dizer. Vocês entenderam, né? United Dreams Love Yourself. Esse perfume aqui é da Benetton, que é uma marca jovem. É uma marca que prega pluralidade, sabe? Que todo mundo é único, mesmo sendo diferente. Que, aliás, é o diferente que te torna único. Então, é um perfume que traz uma filosofia por trás que eu admiro. Eu gosto muito. E por isso, sou apaixonada por ele. Ele tem várias versões. E essa aqui é a minha preferida. Que é esse United Dreams Love Yourself. Que é esse cor de rosa aqui. Mas os outros são gostosos também. Eu amo esse daqui porque ele misturou três coisas que eu adoro. Framboesa, damasco e pera. Dá pra até imaginar um suco gostoso disso. Então, é isso. É aquele tipo de perfume que eu tenho vontade de espirrar e tomar. Mentira! Olha, eu acho a embalagem tão minimalista, assim. Tão... Ai, tão... Você mesma. Vamos lá, Mac. Vai. Ai, cheira bom. Quarto perfume, vocês me desculpem. Mas eu perdi a tampa. Acontece só comigo. Ai, estou mal aqui não. Sério, o pior é que o charme desse frasco é a tampa. Porque ela vem... É uma tampinha transparente que vem com um lacinho, assim, cinza. Transparente também. Que é a ideia de um lencinho amarrado no pescoço de uma parisiense. Ele se chama La Vie Estabelle. Que é a vida estabela. E é da Lancome. Então, ele é muito chique. Tem cheiro de coisa chique. Que você passa e você vira milionária na hora. É impressionante. É um negócio louco, assim. Olha, é um perfume bem mais forte. Acho que é o mais forte de todos que eu trouxe aqui pra frente da câmera. Mas é um perfume que eu recomendo pra você ter pra passar em datas especiais, sabe? Tipo, você vai numa festa. Pá! Apresentar seu TCC. Inventei. Pá! Não sei. Aqueles momentos que você quer impressionar e que você quer guardar na sua memória, sabe? Eu sei que, às vezes, no nosso dia a dia, as coisas acontecem no nosso dia a dia e se tornam especiais também. Mas isso aqui é pra ocasiões especiais, sabe? É isso que ele reflete pra mim. É assim que eu uso. É um perfume que mistura várias flores. Tipo, íris. Tipo, jasmin. E uma coisa muito legal é que esse frasco aqui é o frasco do perfume icônico da Lancome desde 1949. Ele é tipo uma releitura desse frasco, né? Uma coisa um pouco mais moderna. Mas eu acho lindo, acho elegante. É bem o que esse perfume transmite. Quer ver? Quer ver? Vem pra mim. Vem, cheiro. Vem pra mim. Ai, que cheiro bom! Milionária. Quinto e último perfume é essa fofurice aqui da Cacharel. O nome dele, gente, é muito difícil de falar. Então eu vou aproveitar e vou ler o nome dele. E vou ler a descrição pra gente ver se é tão maravilhosa quanto todas as outras descrições de perfumes do mundo. Pera aí. Gente, ele se chama Anais Anais Mon Premier Delici. Delice. Delice. Delicê? Delicinha? Delissona? Delícia? Vocês entenderam. Em Anais Anais Premier Delici. Delici. Deve ser Delici. Encontra-se os tons de verde e Anais Anais original. Mas dessa vez, eles alçam o voo e alcançam uma overdose de notas de pera que são ultra suculentas. Não são peras comuns, né? Por favor. Dando um toque ao mesmo tempo natural e com um nítido frescor. É sério. É isso. Eu não sei quem são as pessoas que escrevem essas descrições. Mas sério, é muito maravilhoso. Por que isso? Isso aqui é uma versão do Anais Anais original. Que é super famoso. Mas ele é um pouco mais delicado, eu acho. Assim, sabe? Ele é um pouco mais feminino. Eu não sei se feminino é a palavra. Porque ele é um pouco mais delicioso. Entenderam? Ai, pera. Eu vou espirrar pra gente pensar mais no que dizer. Vou espirrar em mim também, porque eu não sou obrigada a nada. Ai, é muito fresco. É muito... É... Uma garota moderna usa esse perfume aqui. É isso que eu sinto, sabe? Uma garota moderna, jovem, que tá em tanto lugar o tempo todo. Vocês acham que eu já tô pronta pra escrever as descrições dos perfumes? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas indicações, das minhas resenhas maravilhosas. Eu tô tentando fazer com que vocês aí do outro lado sintam o cheiro. Rolou? Conta pra mim nos comentários se rolou sentir o cheiro dos perfumes. Eu fiz meu máximo, eu juro. Até espirrar eu espirrei. Olha só, eu sei que perfume não é uma coisa barata. Principalmente esses perfumes importados. São mais caros, mas são luxos, né? Um pequeno luxo, um mimo, um presente que a gente se dá. E na cefa do Mercado Livre, você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Então dá pra comprar e pagar numa boa. Acho que é uma boa oportunidade pra quem quer um cheirinho novo. Pra quem já tem um cheiro amado e quer repor, né? O estoque, enfim. Eu sou apaixonada por perfume. Sou apaixonada por cheiro. Acho que eles dizem tanto, sabe? Mesmo que não falem uma palavra. É tipo isso que perfume significa pra mim. Se você gostou desse vídeo, você já sabe. Você dá um like. Assina o canal do blog. Não esquece de deixar seu comentário. Eu quero saber qual é o perfume da sua vida. Será que é algum desses que eu falei? Algum desses te deu vontade de provar, de testar, de comprar? Espero que vocês tenham gostado da dica. E agora, se joguem lá na cefa. É uma opção incrível pra quem quer comprar perfume online, sem sair de casa, receber a caixinha. Aí, sabe? Onde vocês moram. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!